Fala pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de ver, que é uma mágica bem simples, mas que causa um efeito visual bem legal. Mas antes, se você quiser comprar um baralho novo para realizar seus efeitos de mágica ou seus floreis de cardistry, acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o site da CogeCards, e utilize o cupom de desconto do canal, que é o EUC10. Usando ele você terá 10% de desconto na sua compra, certo? E se você quiser aprender mágicas profissionais, mágicas de outro nível, que você não vai encontrar aqui no YouTube, como mágicas com preparo, mágicas sem preparo, aprender a construir seus próprios gimmicks, aprender técnicas de manipulação, acesse o segundo link aqui embaixo na descrição, que lá você será direcionado a uma página que tem todos os meus cursos. E esse curso que eu estou me referindo é o curso Segredos de um Mágico, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar bastante. E agora sim, sem mais relação, vamos para o tutorial da mágica de hoje. Para fazer essa mágica você vai precisar de 4 cartas de valores diferentes, então aqui eu tenho os 4 ases e os 4 reis. Além disso, você também vai precisar construir um gimmick, que no caso é esse gimmick aqui. Aqui, aparentemente, eu tenho 4 cartas normais, mas na verdade uma delas, que é essa daqui, é uma carta modificada. É um gimmick que transforma em 4 valetes. Então é um 10 que ele abre e se transforma em 4 valetes. Então na performance eu começo assim, mostrando os 4 10, e espalho todos eles desta maneira, e depois na transformação é só eu empurrar isso daqui para frente. E aí dá a ilusão que eu transformei os 4 10 em 4 valetes. Então essa é uma mágica bem simples, muito fácil de fazer, e agora eu vou ensiná-los a construir esse gimmick aqui. Como vocês viram, eu vou usar os reis e os ases. Então eu vou transformar 4 ases em 4 reis. Bem simples fazer isso. Você vai pegar um as, e essa carta você vai utilizar de base, que no caso seria essa carta aqui, certo? Você vai virar o as, aqui assim, e agora você vai colar os reis aqui no dorso desse as, para ficar igualzinho essa carta aqui. Está vendo? Tem um 10, e quando você abre, na parte de trás dele tem os valetes. Então vai acontecer a mesma coisa aqui. Você tem um as, quando você abrir, vão ter os 4 reis aqui. Então o que você vai fazer é simplesmente cortar o rei, igual estão os valetes aqui. Então eu vou cortar aqui, e vocês vão acompanhando o que eu estou fazendo. O primeiro corte que eu vou fazer é usando esse naipe aqui como guia de corte. Então eu vou alinhar a carta aqui com esse tapete que eu tenho. Legal. Vou colocar a régua aqui embaixo desse naipe menor. Está vendo? Bem aqui. E eu vou cortar exatamente ali. Pronto. O primeiro pedaço já está feito, então é só você colar ele aqui. Exatamente assim. O que você vai fazer agora é pegar um outro rei, e vai fazer um outro corte. Olhando aqui, ele não está alinhado com o naipe menor dessa vez, ele está um pouco mais para baixo. Então para não ficar muito diferente daquele, eu vou fazer exatamente igual. Mais um pedaço, e agora a gente vai para o último. O último a gente vai cortar só depois. A gente vai colar primeiro, e depois cortar. Então o que você vai fazer agora é simplesmente vir aqui, colar o primeiro rei, depois vai vir aqui por cima, colar o outro, e assim por diante. O que você pode fazer para deixar a carta mais fina, não sei se vocês vão conseguir reparar, mas essa carta aqui está levemente grossa, porque tem três cartas aqui, certo? Para deixar ela um pouco mais fina, o que você pode fazer é abrir, descascar a carta. Descascar seria puxar a pontinha aqui, e tirar a camada do dorso da carta. Então se você é aquele tipo de pessoa perfeccionista, você pode fazer isso, que vai deixar a carta um pouco mais fina, o que vai deixar o gimmick melhor ainda, principalmente na hora da execução da mágica. Então eu vou pegar apenas a camada do dorso, a camada mais fina, vou apoiar na mesa, e vou puxar a camada mais grossa para cima, que é assim. Pronto, fazendo isso você vai deixar a carta mais fina, porque você está tirando uma camada dela, certo? Então isso aqui você joga fora, e pronto, está bem mais fininho, é até mais maleável, e agora você pode colar aqui. E fazendo isso com as três cartas, com os outros três reis, a carta vai ficar mais fina no final. Então, bora lá. Eu só vou fazer com esse pedaço aqui, para não perder tempo. Uma outra coisa que você poderia ter feito, para deixar a carta mais fina, seria tirar o dorso dessa carta aqui, antes de começar a colagem dos reis. Fazendo isso, a carta ficaria mais fina também. E uma outra coisa para deixar a carta mais fina, é colocar a carta entre livros, enquanto ela estiver colando. Então, no caso, eu teria que colocar agora, eu colei o primeiro pedaço do rei, na teoria eu teria que colocar essa carta entre dois livros, e pressionar. E deixar lá por uns 10 minutos. Depois você pegaria o outro pedaço do rei, colaria, aqui assim por cima, e novamente colocaria no meio dos livros, e deixaria lá por mais 10 minutos. Fazendo isso, por conta da pressão, acaba achatando a carta, e deixa ela mais fina. Então, não vou tirar o dorso desse pedaço aqui, vou apenas colar, para não perder muito tempo. Pronto. E agora a gente vai para o último rei. Eu vou pegar esse rei de paus aqui, e eu vou colar exatamente aqui. Aí você fala, tá, mas e o resto? O resto a gente corta depois. Aí a gente usa a carta como guia, para poder cortar na medida certinha. E aí vai ficar igualzinho, esse valete aqui. Pronto. Agora é só você cortar esse excesso aqui, que sobrou, contornando a carta. Então, deixa eu tampar a cola aqui antes. E vamos cortar, esse pedaço aqui que sobrou. Lembrando que se você for menor de 18, tome cuidado ao fazer isso daqui, peça ajuda dos seus pais, e não use estilete, use uma tesoura, que aí tem menos perigo. Uma tesoura sem ponta, por sinal. E pronto. Primeira etapa do gimmick concluída. Temos exatamente essa carta aqui, igualzinho. Só que no caso, estamos usando um ice. No caso seria assim. Agora vamos prender essa outra carta aqui. E para prender é bem simples. Você vai colocar a carta aqui assim, alinhadinho, certo? E vai passar a durex. Nada muito difícil. Então, você vai pegar um pedaço de durex e vai colocar exatamente ali, para unir as duas cartas. Eu coloquei o primeiro durex aqui nessa carta, certo? E agora, essa sobra aqui, a gente vai prender na outra carta. Então, alinha as duas, eu vou colocar assim, por sinal. Alinha as duas. E já era. Pronto. Perfeito. Então, ele fica assim. Aparentemente, parece um ice normal. E quando você abre, se transforma em quatro reis. Fica exatamente assim. E é assim que você constrói o gimmick. Para executar a mágica, é bem simples. Você vai deixar a carta gimmick em cima das outras, certo? E a parte que abre virada para você. Nunca virada para o espectador, sempre virada para você, tá? Então, você vai começar a mágica assim. Mostrando os quatro oases. Depois, você espalha todos eles, desta maneira. E enquanto você está espalhando, você levanta o gimmick. Você faz isso daqui e coloca o seu dedinho aqui embaixo. Exatamente como vocês estão vendo. E agora, para fazer a transformação, é só você vir aqui, com essa parte aqui da sua mão, e empurrar para frente. Quando você fizer isso daqui, você tampa essas bordas aqui, tá? Então, você coloca o seu dedo aqui e tampa, para o seu espectador não ver algo de diferente. Para o seu espectador não acabar achando estranho. Então, bem simples. Começa assim, mostra as quatro cartas, espalha todas elas, aqui assim, levanta ela, marca com o dedinho, depois você empurra para frente e faz a transformação. E pronto. Aí você fala, tá, e como que eu volto? Como que eu finalizo a mágica? Eu não posso terminar a mágica assim, porque senão eu vou ficar com a mão travada. Para você sair da mágica de forma limpa, é só você voltar o gimmick. Então, você faz o movimento contrário, e aí você transforma nos quatro ases novamente, e finaliza a mágica. Essa mágica aqui, você precisa treinar angulação. Então, você vai na frente do seu espelho, e fica treinando qual é a melhor posição para você fazer essa mágica. Porque se você fizer de lado, seu espectador vai ver isso daqui, e não vai dar certo. Se você fizer de frente com ele inclinado, seu espectador vai ver o Wise levantando. E isso não é legal também. Então, é importante que você vá na frente do espelho para descobrir qual é a melhor maneira de executar essa mágica. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui, e até a próxima. Tchau.